Olá pessoal bem-vindos mais um vídeo do canal Retroaria Retroaria no ar um review ou um uma indicação aí de uma bolsa vai ser um review da bolsa antiga que eu tinha e uma bolsa uma bolsa nova que eu acabei de receber aqui tá então vou fazer algumas considerações sobre o modelo antigo tá é uma bolsa para carregar tá uma bolsa digamos masculina ou pode ser unissex para você transportar pequenos objetos mas principalmente o Walkman tá como Walkman é uma é um dispositivo que você tem que carregar ele e fica difícil de você colocar no bolso dependendo tá então eu optei por muitas vezes carregar numa bolsa aí pesquisei a minha o primeiro modelo que eu encontrei foi esse aqui que eu usei por vários meses mas por ser eu acho que um item barato lógico sempre made in China né made in China não durou muito tempo ou eu tive azar tá mas vamos vamos ver aqui ó eu vou colocar na descrição os links de modelos similares ou iguais que eu encontrar aí tá esse modelo aqui eu comprei veio da China mas comprei aqui direto no mercado na Coreia do Sul tá em seu eu comprei o ano passado ele durou o que quatro cinco meses mas logo aí nos dois meses de uso ele já começou a apresentar problema o problema que foi foi aqui ó o fecho ele rasgou tá rasgou aqui ó ele abriu aqui ó aqui ó dá para ver como é que ficou começou a desgraçar aqui ó e soltou o fecho teria que trocar todo o fecho para recondicionar eu até tentei colar aqui ó com um super bonder para ver se dava para mas não não tem jeito ó ele nem funciona mais a tranca aqui mas era um modelo muito bom tá o design assim eu gostei porque tinham vários bolsos aqui ó tinha esse aqui que vai até embaixo tá vai até embaixo esse outro que vai até embaixo também e atrás um bolso grande aqui que é esse o maior que pega toda essa parte de trás aqui dentro aqui ó não tem nenhuma divisão nesses dois bolsos frontais aqui tá esse aqui tem uma divisão aqui interna que que cabe para você botar o seu smartphone aqui eu tirar que eu coloquei dos plásticos aqui dentro se dá para mostrar aqui aqui ó aqui ó dá para ver tem esse bolso interno aqui ó que fica fácil para você por exemplo colocar um smartphone aqui ó você consegue colocar o smartphone aqui dentro e o bolso maior ficar separado tá então é bem 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 interessante essa essa bolsa esse bolso dentro da bolsa tá como eu falei o design é bem bacana que ele é ajustável aqui ó tá você consegue ajustar o tamanho para carregar às vezes mais para frente e às vezes mais para o lado assim do seu corpo tá você passa por cima do o ombro fica atravessado e aí você consegue ajustar para deixar ele mais a bolsa mais para o lado ou mais para frente tá você deixa mais curta lá fica melhor para você usar mais para frente assim e o bolso principal que é o motivo de eu ter comprado isso aqui na época foi que você conseguia introduzir aqui o walkman tranquilamente fechava aqui eu conseguia colocar inclusive para esses modelos que tem o controle remoto tá você conseguia colocar aqui para dentro colocava a fita né é uma fita aqui aleatória aqui ó colocava os controles geralmente são aqui ou em cima né mas quando você colocava dentro da bolsa walkman que tem o controle remoto as funções aqui ó nesse nesse fio né ficava interessante de você colocar dessa maneira aqui ó aqui tá controle remoto aqui você espeta o fone em si né o fone vai espetado aqui ó tá isso aqui na verdade é uma extensão e tem o controle remoto aqui você controla o pause o avanço retrocesso inclusive tem o volume tá então era interessante de você colocar aqui ó como isso aqui ficava tem essa essa alça aqui ó ela possibilitava de você colocar aqui ó tem até um local para passar o fone aqui dentro se quiser passar o fio então desse jeito ficava muito bom tá só que infelizmente esse modelo aqui não aprovou tá por causa desse problema no fecho aqui tá eu a princípio achei que era só aqui né mas vocês podem ver aqui ó que também começou a abrir a costura o fecho aqui ó até que aguentou mas aqui dá pra ver o que tá desgastando também não ia aguentar muito tempo talvez por esse esse fecho aqui em cima ser utilizado com maior frequência aqui dá pra ver aqui já tava abrindo aqui ó então essa bolsa aqui não vale eu paguei na época menos de 10 dólares acho que 10 dólares foi com o frete inclusive então uma coisa bem comum então uma coisa bem comum era um tecido aqui muito bacana né não sujou acho que eu lavei uma vez só tá mas enfim não não aprovou por causa da questão do fecho aí vamos ver o modelo novo aqui que eu conseguia pesquisei paguei um pouco mais também é made in china tá só que o material parece ser pelo seu dobro do preço praticamente eu paguei quase 20 dólares eu acho com o frete tá aqui a qualidade já é diferente tá ele veio inclusive com etiqueta aqui a etiqueta do produto lógico como eu falei tudo made in china parece ser uma coisa mais bem acabada aqui ó a a própria fivela aqui ó ela pode você pode abrir ela que tirar a alça tá ela tem o mesmo sistema aqui aquela do dessa alça aqui é ajustável também tá também a mesma coisa que você consegue ajustar vamos ver vou tirar até aqui essa a etiqueta aí que já não não precisa mais a marca aqui ó tá aqui ó o que de long e lógico tenha tem aí toda a inscrição em em chinês aqui tem os símbolos internacionais aqui ó para lavar não usar o ferro tá mas você pode lavar e ele essa pelo que eu entendi a descrição lá do vendedor esse tecido aqui ele é ele segura um pouco a prova não é a prova d'água especificamente mas uma umidade uma chuva que você pega repentina assim a esse tecido ele repele um pouco tá não absorve tanto como um tecido normal aqui dá pra ver a etiqueta também o logotipo aqui ó do da marca o que de long eu acredito que seja fácil de achar tá e aqui dá pra ver o design é quase o mesmo né dá pra ver aqui ó tá só só o fecho aqui é um pouco diferente ele é escondido aqui ó na frente aqui ó um dos bolsos é aqui ó você pode fechar aqui ó pra você acessar aqui alguma coisa chave alguma coisa que você tenha aqui já é esse outro fecho é com ímã tá magnético se você tiver uma exemplo uma caixa de fita que quiser guardar bem aqui uma caixa de fita cassete quer colocar dentro certo encaixa aqui ó deitado inclusive ainda fecha se você botar deitado fecha tá o outro fecho aqui atrás ele já é mais reforçado aqui ó dá pra ver que não é aquele nylon aquele ele é bem o tipo de zíper escolhido ele é bem diferente ó parece com aqueles zíper de jaqueta olha ele é reforçado bem protegido aqui ó inclusive contra água como é um plástico que tem por cima ele ajuda também na proteção de 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 não deixar que a água penetre pra dentro dá pra ver que é bem mais reforçado tem até um acolchoamento interno não dá pra mostrar aí mas eu tô mostrando aqui dá pra sentir ó aqui tem tem alguns milímetros aqui dentro de uma esponja parecido aqui atrás tem outra bolsa outro bolso aqui ó também é com fecho bem acessível né você vai usar desse modo assim você consegue acessar bem tranquilamente aqui botar algum documento alguma coisa mais importante pelo lado de dentro tá todos os fechos aqui ó tanto na frente como atrás eles ficam escondidos ó fica aparente né o zíper exceto esse aqui mas como você fica em contato com o corpo ele também fica meio escondido tá aqui dentro vamos ver também a mesma coisa tem um não dá pra ver aqui dentro né mas ele tem dois compartimentos um aqui e outro aqui ó aqueles bolsos ali que eu falei aqui não vai dar pra mim mostrar aqui ó tem um compartimento e outro aqui ó tá e mais o bolso maior aqui na frente tem um que pega toda essa parte aqui e dois compartimentos se você quiser colocar um telefone celular um outro para chaves ou canetas também é bem bacana tá são três compartimentos aqui na parte do bolso maior e aqui o o bolso do do que eu vou usar para o homem tá vamos ver se ele vai caber cabe parece que ele até um pouquinho mais profundo que o outro ó mesma coisa aqui dá pra botar inclusive nesse aqui ó dá pra deixar o fio para dentro todo ele se quiser se quiser utilizar que nem que nem no outro aqui ó essa opção de colocar aqui nessa os controles né é deixa eu ver como é que vai ficar é é você pode deixar essa parte aqui ó ela fica mais próxima do pescoço tá então fica mais interessante de você colocar desse modo aqui ó aqui ó mais elevado tá ou para ficar mais a mão eu acredito que ficaria melhor colocar aqui mesmo nesse modo aqui ó utilizar desse modo aqui deixa o fio para dentro aqui ó dá para deixar aqui o controle remoto aqui fica bem a mão aqui ó o play e o pause dos volume inclusive e tal fica bem a mão aí para controlar o seu walkman tá também lógico dá para utilizar para um smartphone né coloca o smartphone aqui dentro e os controles aí de volume tal aí fica mais complicado né olha que interessante é um walkman tem mais controles de funções que um moderno smartphone eu acho que no no smartphone do smartphone a gente tem no máximo controle de volume e play né se você usa um fone com fio né esse aqui não ele tem informações da música do lado que tá rodando a fita play auto reverse tem a função aqui de rádio você pode inclusive alterar para rádio se for um modelo que tenha o rádio né é sem dúvida tem mais funções nesse nesse controle remoto de walkman do que um fone normal sendo que algumas funções você tem que tirar né para acessar aí nesse do walkman não é necessário você consegue controlar controlar aqui então é isso aí eu acredito que que é essa bolsa aqui como é que chamam essa bolsa eu acho que chamam bolsa de de ombro ou sling sling bag eu acho que também chamam esse termo mas esse modelo aqui eu acho que vai ser vai aprovar pelo menos vai durar um ano dois anos eu acredito né por ser resistente mais resistente tem um acabamento bem melhor e e o custo foi praticamente o dobro da da outra quando eu compro alguma coisa e eu constato que o valor é o dobro da outra né eu procuro mencionar isso aqui com esse valor que eu peguei essa aqui eu poderia ter comprado duas dessas aqui né então a uma estragou vou jogar fora eu pego a outra nova que eu usei com o mesmo dinheiro né vai durar o dobro do mesmo tempo se essa aqui durou quatro cinco meses duas delas durariam dez meses digamos assim mas não valeria a pena porque olha aqui ó qualidade ó é mesmo que você fique trocando por um modelo novo não a qualidade ela é toda você consegue amassar ela essa aqui já não essa aqui você consegue não consegue amassar no máximo dobrar e ela volta o estado original e o design é bem bem mais bacana né bem bem eu achei eu achei bem mais bonito tem inclusive a questão da alça você pode abrir a alça se quiser aqui tá detalhe da alça aqui da fivela é bem um material bem diferente também então pelo valor aí eu acho que acredito que que vale a pena tá tem um fio solto já vou cortar ele lógico não é assim é só cortar só um acabamento da costura aí só cortar o fio aí que nada demais aqui acredito que seja muito boa essa marca então fica a dica aí para quem está procurando um modelo de bolsa aí para carregar seu smartphone ou walkman que inclusive documentos carteira cartão de crédito de crédito dá para utilizar esse tipo de bolsa aí muito boa tanto para para no dia a dia ou se você for fazer um passeio maior aí também eu acredito que seja uma boa indicação tá bom até a próxima então pessoal e aí e aí